Fala aí pessoal, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros. No vídeo passado nós falamos sobre como descobrir a graduação alcoólica do seu licor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como descobrir a graduação alcoólica do seu vinho ou do seu fermentado. Vou falando sobre esse assunto que muita gente vem me perguntando no canal. Mas antes da gente continuar a falar sobre como nós vamos descobrir a graduação alcoólica do nosso fermentado ou do nosso vinho, eu vou mostrar para vocês aí um vídeo de um aguardente de marolo. Esse aguardente é um amigo nosso, do nosso canal, que me enviou. E eu sempre, né, que as pessoas vão me enviando alguns vídeos legais, eu vou colocando aqui no início de alguns vídeos que a gente tem aí no nosso canal. Então eu vou colocar aqui esse vídeo do aguardente de marolo para vocês. E caso você aí queira, né, você tem algum vídeo mostrando aí o seu processo de destilação, faça fazendo aí com a câmera deitada, manda para a gente que a gente vai passar aqui no nosso canal, ok? Então vamos embora aí para o vídeo do aguardente de marolo. E aí 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 Então bora lá pessoal, muita gente faz o seu vinho ou faz um fermentado e no final que o vinho está pronto, que o fermentado está pronto não sabe qual é a graduação alcoólica do seu vinho ou do seu fermentado Então no vídeo de hoje, muita gente vem me perguntando sobre isso eu resolvi falar um pouquinho aqui para tirar essa dúvida Por que a dúvida? Como eu falei lá no vídeo falando sobre licores muita gente acha que usando um alcômetro você vai colocar o alcômetro lá no seu fermentado, no seu vinho e você vai descobrir a graduação alcoólica o que não é verdade o alcômetro, como eu já falei aqui ele serve para medir a graduação alcoólica da bebida destilada uma bebida fermentada o alcômetro você não vai conseguir fazer essa leitura porque o alcômetro lê por densidade e a densidade do álcool destilado é diferente da densidade do vinho ou do fermentado da bebida fermentada Ué, então como é que eu vou fazer para poder descobrir essa graduação alcoólica? É simples A gente para poder fazer essa graduação alcoólica a gente tem dois equipamentos que a gente precisa usar ou um ou outro para poder chegar aí num teor alcoólico do seu vinho ou do seu fermentado chegar dentro de uma graduação alcoólica aproximada você pode usar aqui um sacarímetro de brix ou um densímetro cervejeiro todos os dois aparelhos eles servem para medir o açúcar sendo que o densímetro que é mais usado para cerveja cerveja ele dê na escala OG e FG e já o sacarímetro ele dê em escala em brix que é a escala mais usada para o pessoal aí que faz destilado e que faz fermentado então você precisa de um sacarímetro de brix ou de um densímetro para você poder conseguir iniciar o processo para descobrir qual é a graduação alcoólica que tem lá no seu vinho e como você vai fazer isso? você precisa medir o brix inicial ou a densidade inicial que você vai começar a se fermentar exemplo se você tem um fermentado e você começa ele com 16 brix então você precisa notar que o início da sua fermentação ele está com 16 brix e aí depois ao final da fermentação você vai ver ali se o seu brix zerou e você vai ter um cálculo ali aproximado um exemplo se você começou ali com 16 brix e zerou a fermentação todo o açúcar foi transformado em álcool no sacarímetro de brix vai dar zero então você fermentou 16 brix essa conta de 16 brix é onde você 16 brix fermentado é onde você vai descobrir qual é a graduação alcoólica e como nós vamos fazer essa conta? vou mais uma vez lá com a tela do computador mostrar para vocês uma tabela que eu já mostrei aqui em vídeos anteriores que ela serve também para a gente poder saber se a nossa é o nosso brix zerou através de um refratrômetro né eu já fiz um vídeo falando sobre isso mas essa tabela também vai te ajudar então eu vou lá para a tela do computador mostrar essa tabela para vocês explicar melhor como funciona como você através da leitura do seu brix ou da sua og inicial e depois da og final você vai conseguir descobrir qual é o teor de álcool que está ali no seu vinho se você ainda não tem né um alcômetro não tem densímetro não tem um sacarímetro não tem o equipamento básico pretende comprar daquela força nós temos uma loja loja.destiladorescaseiros.com você pode comprar aí todo esse equipamento aí com a gente que também ajuda né o nosso trabalho ou pode aí na descrição tem meu whatsapp me chama aí direto a gente bate o papo te passo frete passo todos os valores e você vai conseguir adquirir aí o seu equipamento é preciso falar também que esse tipo de medida que a gente faz aqui é para o destilador caseiro é para quem faz bebidas em pequenas quantidades então você vai conseguir fazer somente através dessa leitura existe um equipamento específico para isso que se chama ebuliômetro inclusive o ebuliômetro ele também vai servir para ler a graduação do licor que eu falei num vídeo passado o ebuliômetro vai conseguir ler com exatidão ali a quantidade de álcool que tem no seu vinho ou no seu fermentado sem você precisar fazer esse cálculo sendo que o ebuliômetro é um equipamento um pouco caro e pra gente que não tem esse equipamento a única maneira de saber é dessa forma que dá bem certo que é bem exato já fizeram alguns testes né um amigo nosso aí o Alessandro aí que é da indústria já fez esse teste ele já usou o ebuliômetro e já fez o teste ali do álcool aproximado conversando com ele ele falou que dá bem perto mesmo essa leitura então essa leitura é bem eficiente vamos lá para a carinha do computador fala aí pessoal essa aqui é a nossa tabelinha né eu já mostrei essa tabela aqui em um outro vídeo a gente estava falando aqui sobre a questão do ABV zerar quando a gente usa um refratrômetro então é fácil tá caso você queira ver esse vídeo aí é só você chegar aqui no nosso canal na aba vídeos e tem todos os vídeos aí do nosso canal aí você pode acompanhar e lá tem né entre tantos vídeos aqui tem esse vídeo eu falando a respeito da correção aí do BRICS usando o refratrômetro então vai lá no nosso canal assiste os vídeos e não esquece de dar aquele aquele like e se inscrever ok então vamos agora falar um pouquinho a respeito dessa questão a gente poder conseguir descobrir né qual é o álcool potencial que a gente vai ter aí no nosso vinho ou no nosso fermentado é eu dei o exemplo aqui de 16 BRICS eu vou mostrar aqui para vocês aqui em cima tá BRICS e aqui faça tabela que ela vai até 35 BRICS tem que agradecer aí o Calil que fez essa tabela e mandou aqui né para a gente aqui do canal então você pode imprimir ela eu vou deixar essa tabela disponível né você me chama lá no zap e eu te envio ela pelo zap para você poder imprimir e ter essa referência aí para quando você for fazer o seu fermentado ok então vamos lá ó 16 BRICS tá se você for usar um sacarímetro vai dar 16 BRICS se você for usar um densímetro vai dar uma densidade de 1065 como eu falei que você pode usar tanto um sacarímetro um refratrômetro ou até mesmo um densímetro e um densímetro dá essa esse número aqui de 1065 e você vai ter um álcool potencial aqui de 9,12 então se você começar uma fermentação com 16 BRICS e ela terminar zerada você conseguiu fermentar 16 BRICS você vai ter um álcool potencial de 9,12 como é que eu faço para descobrir isso sem a tabela também é simples aqui tá constante aqui ó 0,57 que quer dizer o que ó constante se multiplica qualquer BRICS por 0,57 e você terá o resultado do ABV potencial então funciona assim se você pegar fermentou 4 BRICS você pega esses 4 BRICS e multiplica por 0,57 que vai dar 2,28 por cento de álcool então é assim que a gente descobre o ABV potencial do nosso vinho quando a gente está fermentando para destilar ou quando a gente vai fazer um vinho ou um fermentado para a gente beber quando você quiser descobrir a questão do álcool potencial que tem naquele vinho ou você vai ter que usar um ebuliômetro ou você vai ter que usar essa nossa tabelinha aqui para você poder descobrir através de um sacarímetro de um refratrômetro ou até mesmo de um densímetro ok galera então pessoal não vai ser com um alcômetro que você vai conseguir ler a quantidade de álcool que tem no seu vinho ou no seu fermentado apesar do alcômetro ser uma ferramenta muito importante principalmente para quem destila né é um item aqui essencial mas o alcômetro não faz essa leitura o equipamento correto seria um ebuliômetro tá e também você fazer essa leitura através de um densímetro ou através de um sacarímetro de BRICS tá o cervejeiro conhece muito bem esse processo né se chega a uma graduação alcoólica na cerveja medindo AOG e AFG vou deixar no card aí um link falando mais sobre o densímetro né o densímetro cervejeiro então se você quiser tirar alguma dúvida tá aqui em cima em algum lugar vai estar o link aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo é uma dúvida assim bem frequente porque muita gente às vezes faz lá o seu vinho e não sabe a graduação alcoólica que o vinho tá e você usando essa tabelinha aí que ela tá disponível aí pode me chamar nos comentários que eu envio essa tabelinha aí pra você e dessa maneira você vai conseguir chegar ali e descobrir né o teor alcoólico que tem no seu vinho seja pra você destilar ou pra você consumir ali mesmo fermentado é bem legal né que você aí tem esse controle pra você saber a graduação aí da bebida que você vai destilar ou da bebida que você vai consumir ok eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ainda não é inscrito no canal daquela moral se inscreve aí no canal se você já é inscrito aí dá aquele like apoia aí o nosso canal falta pouquinho eu vou datar aqui nós estamos no dia 18 né do 5 e nós já estamos perto aí de 10 mil inscritos então se ainda não chegou a 10 mil inscritos aí corre aí ó se inscreve aí pra gente bater logo essa marca um abraço a todos e até o próximo vídeo E aí